Então, gostaria de começar a falar sobre a questão do Sérgio Macanjia, sobre o aspecto de que é um problema teológico profundo que não deveria ser discutido na internet. Por quê? Senão, aparecem muitos teólogos da internet e esse problema é muito profundo. Não é para ser tratado assim por qualquer um. Então, não basta ouvir os argumentos do Sérgio Macanjia. Precisa ter uma base teológica para saber responder a ele, saber se tem ou não valor esses argumentos. Então, Dom Tomás falou sobre Dona Efebio, acrescento também o Dom Antônio Casto Maia, que eu conheci e eu sei que ele tinha dois amigos, que eram amigos assim, não precisa fazer animidade por causa disso, que eram Sérgio Macanjia. E viviam enchendo a cabeça dele com os argumentos dele. Ia toda hora visitar Dom Antônio e ficar blá, 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 blá. E Dom Antônio, assim, assim, assim. Não seguia. Dom Antônio era teólogo. Fez a faculdade gregoriana de Roma, a melhor faculdade da igreja, a universidade gregoriana. Fez doutorado em teologia, era doutor em teologia. A mesma coisa, Dom Antônio e Febio, fez a mesma faculdade em Roma. Era doutor em teologia. Ambos, doutor em teologia, ouvia todos os argumentos de ser advogatistas, não seguiram. Por quê? Não convencia. Então, é uma coisa muito mais ampla, mais profunda. Não basta ouvir esses argumentos deles, não saber responder. É irrespondível. É irrespondível? Procura um teólogo para ver se é irrespondível. Então, na nossa cabeça, a gente pode se julgar muito inteligente, mas se nós não somos teólogos, que fizemos faculdade gregoriana, vamos ser mais humildes. Vamos procurar os teólogos para ver se os argumentos dos ser advogatistas são convincentes. Ora, Dom Antônio Castamai e Dom Antônio e Febio eram teólogos. E eles não se convenceram dos ser advogatistas. Eles ouviram todos os argumentos deles e não se convenceram. Então, é um argumento de autoridade, mas que tem peso, porque eles eram teólogos. E nós não somos teólogos. Então, já é um passo de grande importância. Segundo, eles eram bispos. Eles pertenciam à igreja docente. Nós somos da igreja discente. Devemos aprender com a igreja docente. Um católico, ele aprende as coisas da religião católica pelos membros da igreja docente. É assim que deve ser. A gente não deve ir aos livros aprender diretamente. A gente deve aprender enquanto vem através da igreja docente. Ah, mas se fosse assim, hoje em dia a gente não se oporia ao Papa nem aos bispos atuais. Sim e não. O certo, o ideal seria a gente ouvir a igreja docente. Mas que igreja docente? Dom Lefeiro e Dom Antônio. Eles eram da igreja docente. Atualmente não tem mais a gente recorrer da igreja docente. Mas tivemos, graças a Deus, tivemos, Dom Antônio. Eles viveram na boa época. Na época de Pio XII, eles eram perfeitamente submissos ao Papa, perfeitamente submissos ao magistério da igreja. Então, eles eram fiéis transmissores da doutrina da igreja. Eles eram da igreja docente e fiéis transmissores. No tempo de Pio XII, tinha padres e bispos que não eram submissos ao Papa e que contestavam a doutrina do Papa. São esses que hoje estão no poder. Muitos já morreram. Mas Montini traiu Pio XII. Pio XII mandava bispos clandestinos para a Rússia, comunista, e ele denunciou Montini. Denunciou. E Pio XII ficou morto. Só algumas pessoas que sabiam disso. Foi descobrir. Uma das pessoas que sabiam disso era Montini. Foi ele. E Pio XII está longe. Então, Montini, Paulo VI. São Paulo VI, né? Já está canonizado, né? Pois é. Grande santo aí. Traidor do Papa. Roncalli, João XIII. São João XIII, né? No tempo de Pio X, puf! Tem um pontapé no traseiro dele, mandou lá para a Turquia. Por quê? Tinha desconfiado de modernismo. Não foi, ficou claro que ele era modernista, mas havia uma desconfiança que ele fosse modernista. E uma vez ele falou, ele não era modernista, mas era ecumênico, ecumenista. Era amigo de Dom Baudouin, um beneditino, que foi o pai da Missa Nova. E ele, Dom Baudouin, era ecumenista e era amigo, amicíssimo de Roncalli, que era ecumenista. Ele falava, os ortodoxos, sismáticos, não precisam se converter. Ecumenista. Santo agora, São João XIII, Papa. Então, nós passamos a ser governados por homens que eram contra o Papa. Era contra a doutrina católica, contra o magistério. Então, por isso que hoje a gente pode contestar os que estão na igreja docente, porque eles não têm a doutrina católica. Eles, na época, eles eram contra a igreja católica, a doutrina da igreja católica, contra o Papa, e depois viraram o jogo, mas, infelizmente, porque as pessoas, muitas pessoas não sabem disso, e famílias profundamente católicas, tem um exemplo de 12 filhos, 11. Não, é 11. 11 filhos, o pai é muito católico, a mãe é muito católica, viveram já o começo do concílio, cederam em muitos pontos. Os princípios mantiveram, mas os filhos já não mantiveram os princípios. Até não, não é cristiano? Posso falar? Antes de conhecer a tradição, cedeu em muitos pontos. Cedeu. Por quê? Influência dos padres. Então, eles não estavam preparados para o inimigo. Eles não estavam preparados que o inimigo estivesse nos postos de comando. Então, eles falaram assim, bom, o Papa falou, a gente aceita. Isso, nos bons tempos, se podia falar, hoje em dia não pode. Mas, Dom Antônio e Dom Nefeb eram bispos verdadeiros, fiéis ao Papa e à doutrina. Eles, então, são verdadeiros transmissores. Então, a gente tem que recorrer a eles. não é ficar querendo entender as coisas por nossa própria conta, internet. Isso aí não vai. Isso aí não vai. Então, esse espírito de humildade é muito importante, de docilidade. A característica do aluno é a docilidade. Então, ele tem que receber. E cabe à igreja docente ensinar. ter muito cuidado com isso. Então, olha só o que São Pio X falava quando ele era bispo de Manto. Pode que se aplique a meu ver muito bem. Quem se abandona a si próprio acaba por cair no espírito de sistema, obstinado em ideias próprias, que, por justas que sejam, tem sempre o defeito de não corresponderem à grande e primordial necessidade do momento e acabam destruindo a força, envelhecendo os ânimos e semeando a cisânia. Cisânia? Cisânia e joia. É o que joga no meio de tribo. É aquela parábola. Olha como caiu como luva. Caiu como luva. Então, tem que ter cuidado com isso. Então, o segundo argumento aí do Sérgio Vacanti. Então, nós já falamos da vez passada, talvez não vai ter tempo, é que a questão que mais pega, não é a única, mas que mais fica, talvez fica na cabeça deles, é a questão da heresia. Então, São Roberto Guilamino, eu consultei, eu já sabia, eu tinha esquecido, estava muito claro. resumindo, São Roberto Guilamino diz o seguinte, o fato de ser herégeo, o papo ser herégeo, não perde o pontificado, mas, se a heresia dele se torna de tal modo notória, muito notória, ele perderia. É uma opinião. Não é certeza, como diz o Dom Tomás, e certamente o Dom Antônio falava a minha coisa, não lembro, a igreja nunca definiu sobre esse assunto. Se nunca definiu, o ponto final, a gente não pode, não pode, é imprudente tomar uma posição que tem tantas consequências graves em cima de uma opinião, uma coisa que a igreja ainda não definiu. Então, é um santo, é um doutor da igreja, é, mas é uma opinião. E onde eu vi isso, é num livro do Arnaldo Xavier Virigal, não sei se conhece, que fez um livro sobre a Missa Nova, e Dom Antônio, sobre a assistência do Dom Antônio, e Dom Lefeu disse que é um dos melhores livros sobre a Missa Nova. Então, ele põe essa opinião do São Roberto Berramino, e interessante, que ele acha que é certo o autor, mas, no fim, ele dá uma desconto, ele fala assim, os teólogos teriam que ver isso e tirar uma conclusão. Então, ele é um leigo, mas foi muito humilde no sentido, ele achava que São Roberto tinha razão, mas ele falava, os teólogos têm que estudar isso e ver se entrem em acordo. Ora, já vimos na vez passada que a maior parte dos teólogos é da opinião contrária. Então, há muitos teólogos que estão da opinião de São Roberto, sim, mas a maior não é. a maior parte. Então, e mesmo assim, continua sendo opinião, não sai do campo da opinião. Depois, nós vimos também que o Papa Paulo IV havia feito um decreto, que nós vamos ver que é um decreto disciplinar e não doutrinal, porque se foi depois abolido, se fosse doutrinal, não poderia ser abolido. Era disciplinar, dizendo que se um herege fosse eleito Papa, era nula a eleição. só que com a edição do Código de Direito Canônico, que foi feito por São Pedro X, foi editado pelo Papa seguinte, mas foi feito por ele, sob a direção dele, dizia, tudo que as leis passadas dos Papos que não estiverem incluídas nesse Código estão abolidas. Ora, esse decreto Paulo IV não está no Código, foi abolido. o que quer dizer isso? Que se uma pessoa herege e for eleita Papa, é Papa. Então, a heresia não é contra o papado, o fato de ser Papa. Não vai contra o fato de ser Papa. Se uma pessoa herege pode ser eleita, como que vai deixar de ser Papa ao mesmo tempo que eleita? Como que é isso? Isso é válida da eleição. Esse ponto aí, depois vamos ver, se Deus quiser, tem um problema do rito da Sagração dos Bispos. É um outro argumento deles, é que o rito atual da Sagração dos Bispos é em vários, logo esses Papos não são Papos porque não são Bispos. Todos foram sagrados antes? Nem todos. Nem todos. Nossa, eu acho que não foi. O Tomado explica bem esse álbum, a complexidade. É uma complexidade. Não é tão simples. Não temos Papa. Pois é, a coisa não é tão simples. mas a gente vai ver que... Sim. Quando a Xigarã foi traduzida para o português de Monshazá? Do padre... Monshazá. Xazá. 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 Sim, sim, sim. Foi traduzida mas foi mal traduzida e teve que rever a tradução por secadar, né? Quando o padre secada... Depois esse não... Não tem mais o que coisar, né? Não tem mais o que parar. Só faz a leitura dele e depois não pode parar nada. Então, os dominicanos fizeram. Foi daqui que eu... Foi dos dominicanos que eu tirei. É um resumo. Eu fiz um resumo do resumo, né? Mas o padre Xazá faz um estudo mais profundo, né? Que não deixa mais... Tá em inglês? Tá em inglês. Foi traduzido. Mas foi mal traduzido. Ah, tem em francês também. Eu tinha edição de inglês que o irmão... ele ia se me dar. Sim. Sobre ele... Só tem em francês aqui? Não tem. Ah. Se eu puder traduzir aqui na hora. Mas eu não sei inglês. Se enviar um meio para o Xazá, vai enviar. Ah, é? Porque ele foi editado lá também. É, ele deve ter pegado na França. Eu acho que só temos em inglês. Então, já está acabando o tempo. Então, seria... Isso. Então, tudo que rosa em volta do problema heresia, não adianta ficar insistindo. Porque, é lá. O Papa é a cabeça... É a segunda teoria. O Papa é a cabeça da igreja. Visível. Ora, um herége não é membro da igreja. Visível. Logo, o Papa não pode ser... Começa essa coisa, né? Então, vai mostrar aqui que o ser cabeça visível da igreja vem da jurisdição e do poder. Então, a jurisdição e o poder podem permanecer mesmo ao mesmo tempo que a heresia. Como já falamos no vídeo passado também. Um bispo que se torna herége e ele só deixa ser bispo quando é demitido pelo Papa. E é herége já. E continua sendo bispo. Então, a jurisdição e o poder não vão contra o fato de que não há uma oposição que faça com que deixe de ter o poder de rejurisdição a heresia, né? Logo, a heresia não basta para fazer que um Papa não seja Papa. Esse aqui é o segundo argumento. Bom, já que a senhora estava com tanta vontade de ouvir enquanto não bater o sino eu vou começar a ler. ao menos na década de 70 já tinha. Já? Já. Já tinha sede para cantar na década de 70? Sim. Na época, Dona Efebio já era, já tinha problema com o Papa de... É mesmo? Ah, boy. É a pequena igreja. Ah, sim. Sim, sim, sim. Mas eu digo assim, em relação aos Papos conciliares... Sim, mas tem muitas categorias de sede bacana. Certo. Da primeira hora até a eleição de com vocês Sim. Tinha, tinha exatamente esse tempo que tem uma categoria de sede bacana que ele disse agora. Isso. Aquele dominicano, vamos chamar? Aquele dominicano lá que foi professor de ecolma que depois ficou sede bacanaxista. Dominicano, um dominicano. Sim. Ah, é? Que foi professor de ecolma lá no começo. Foi o... Sim, mas ele... Don Lefeb, por uma vez, recebeu todos os professores do seminário de Tônio e todos os professores disseram, agora... Don Lefeb, o que é o sede bacanaxista? Ou nós... Vamos embora. Tá, tá. Todos todos. Todos. Então, acho que assim, na tradição, começou nessa época. Que começaram a se saber a tradição com essa teoria, mas eu esqueci o nome dele. E tinha um padre muito famoso lá do Forte da Nafoá. Como chama aquele padre? E... É... 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 Então...